Aqui, ó. Ó. Esse amor que veio vindo de mansinho foi chegando e nos cobrindo como o sol da manhã numa praia deserta aquecendo os dois amantes. Assim chegou o nosso amor. Lindo, Israel. Lindo. Agora, faz o seguinte. Lê isso aqui. O que é isso? Lê, por favor. Mas é uma carta pro dado. E a da branca. Exatamente, Israel. Agora lê. Engraçado. A letra da branca é bem parecida com a da Alva. Parecida não, Israel. Olha bem, são idênticas. Engraçado. Eu não sabia que gêmeas tinham letras iguais. E não tem, Israel. É que essas cartas foram escritas pela mesma pessoa. O que você quer dizer com isso, Erickles? Erickles, a garota acabou de chegar. Cuidado. Branca, você veio sozinha? Quer dizer, eu pensei que a Alva viria junto pra ajudar alguma coisa. A minha irmã tá com vergonha de você. Aliás, parece que você deixa todo mundo da minha família assim envergonhado. É que ela não tá legal. É, pode ser. Mas eu tô ótima e sei exatamente o que eu quero. Que bom que você se recuperou. Eu quero que você me perdoe e que a gente volte a namorar. Olha, é claro que eu te perdoo, mas voltar a namorar não vai dar. Olha, eu tô super contente que você esteja legal, mas... Eu não posso te enganar. Eu não tenho mais amor por você. Não tenho. É possível. Não fica assim, irmã. Não chora, Branca. O tempo todo que eu tive lá na clínica. O tempo todo eu só pensava em você. Foi você que me deu forças pra eu reagir ao tratamento. Dado, 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 se hoje eu tô curada, eu devo isso a você. Você. Posso te dar um beijo? Não. No rosto. Tudo bem. Você ainda gosta de mim, sim. Ainda gosta, senão não teria correspondido a esse beijo desse jeito. Você é uma gracinha. É uma das garotas mais bonitas que eu já namorei. Mas depois de tudo que rolou entre nós, não existe mais clima. Eu não tenho mais cabeça pra continuar um relacionamento com você. Quem disse que a gente vai continuar? Nós não vamos continuar nada. A gente vai começar do zero. Como assim? Eu não sou a Branca. Como é que é? Eu sou a Alva. Aliás, eu posso ser quem você quiser. Um dia a Alva do dia branca. De dia a Alva, de noite branca. Com as duas ao mesmo tempo, como você quiser. Mas garota, você tá precisando se tratar. Olha, se eu conto isso pra Israel, ele não ia acreditar de jeito nenhum. Se eu não tivesse ouvido você falar, eu juro que também não acreditava. É isso mesmo, é isso mesmo. Ninguém vai acreditar que eu posso ser as duas ao mesmo tempo. Mas eu posso. Eu posso sim. Eu posso. Você tá fazendo isso comigo, garota? Por quê? Ah, tá doente, Israel. Ah, tá doente. 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 Ah, tá doente.